Notaigames de volta e galera dessa vez eu veio falar um assunto que muitos e muitos já haviam pedido pra eu falar há muito tempo e falam que, nossa Maru, tu só fala de coisas insignificantes, digamos assim que tem uma coisa mais importante pra falar que é sobre os servidores dedicados ou P2P, enfim os derrubadores, os lags, os delay do modo online então vamos falar nesse vídeo porque a Konami se pronunciou quanto a isso, então confere o vídeo Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então como eu disse, vamos à matéria lá no site Tem Futebol, que é onde o Renan Galvani pegou a matéria que... pegou não, ele fez a matéria, mas pegou da entrevista que a Konami deu, referente ao modo online Então vamos conferir Então beleza O responsável pelo setor do online da Konami é o Asim Tanvir Em uma entrevista a um gringo, ele citou sobre os problemas do modo online e o que a Konami pretende fazer pra melhorar isso Asim disse que conversou com o time de desenvolvimento sobre os derrubadores Disse que analisar em tempo real qual conexão está causando o problema É algo muito difícil, mas que o time reconhece o erro e planeja criar bans temporários e permanentes De modo geral, planejam sanções mais rigorosas Ele pede desculpa pelo problema e diz que entende a frustração dos jogadores que jogam de verdade e são penalizados pelo sistema não detectar quem é o causador E seja bem-vindo a Henrique Silva Ferreira, é nóis mano Ele complementa que pra dar o ban é necessário ter certeza que é um derrubador Para não causar uma frustração maior ainda Assim, termina dizendo que os desenvolvedores não vão ignorar esse tema E que estão trabalhando através do feedback da comunidade E o Renan disse que na opinião dele, a Konami, enquanto não criar um software Um programa, um sistema que detecte isso Nada vai ser mudado Porque banir de forma temporária ou permanente não vai resolver problemas Pois as pragas sempre vão continuar Serem mais duros e severos pode ajudar, mas não eliminar as pragas Até porque a pessoa pode criar outra conta e continuar bugando o jogo online Independente se é um servidor P2P ou dedicado Prevejo que por mais um ano, infelizmente, as pessoas honestas continuarão a ser prejudicadas E não será dessa vez que os problemas serão resolvidos Talvez seja amenizado, mas não resolvidos Então, pra algumas pessoas que caíram de paraquedas aqui E não sabem o que acontece com os servidores online Que não jogam online Ou sei lá, mano Jogam online e não vê problema nenhum Então é o seguinte Tem um modo no Pro Evolution Soccer Que se chama a PES League Que até vocês devem ter visto que tem mundial e tal Que a Konami faz um presencial depois dos melhores Do presenciado online, né Seja bem-vindo aí, Cole Então, o que significa isso, mano? O que significa essa PES League e por que tem os derrubadores? Mano, na PES League, por exemplo, tem que fazer 10 partidas boas Boas, boas Tipo, tu ganhar as 10 partidas, tu já tá praticamente lá nos mata-matas Com outros melhores depois no próprio online Porém, mano Se tu joga online, assim Tu ganha as 10 Cara, sempre vai ter os caras melhores Ou tu ganha 9 e perde uma Vai ter uma lista de caras que ganharam 10, assim De forma absurda E os caras usam isso, mano Tem o exemplo do Casca Play Que é um canal aqui que você deve ter visto Que participou da Copa PES Team BR O cara joga demais É um monstro, principalmente no online E o cara, uma vez ele conseguiu ganhar Acho que era de 20 Que era na segunda fase De 20 ele ganhou 19 ou 18, 17 Algo do tipo Uma coisa muito rara de se acontecer Cara, imagina De 20 partidas ganhar 17 ou 18 Ou se eu não me engano foi até 20 ou 19 Foi um negócio assim, tá ligado? E os caras derrubam, tá ligado? E os caras derrubam Porque ele ganha e é derrubado Quando ele foi pra... Ele passou de fase E quando ele foi lá pras eliminatórias Lá pros mais top lá Que se chama da primeira divisão da PES League Mano, era só derrubação, cara Os derrubadores, assim, ó O cara tá jogando Vão lá e derrubam a partida O cara tá jogando Vai lá e derruba a partida E acontece como se tu não tivesse jogado Nenhuma partida O cara não é penalizado Tu também não é penalizado Só que tu acaba sendo prejudicado Tu tá lá, sei lá, ganhando 5x0 do maluco E o cara vai lá e... Faz algum esquema Que derruba a partida Força a conexão E acontece, aparece como se tivesse Se os ambos, né Ambos jogadores tivessem Com a conexão ruim E não conseguiram terminar a partida E acaba Que nenhum dos dois É prejudicado Nenhum, né Nenhum dos dois é prejudicado O cara que puxou o cabo Simplesmente pode ir lá E jogar de novo E se tiver jogando com o cara Mais fraco E tiver ganhando O cara não puxa o cabo Se tiver jogando com o cara E tá perdendo O cara vai lá e puxa o cabo É uma coisa Simplesmente esse cara Não dá pra entender É uma coisa que no FIFA, por exemplo Se o cara faz qualquer forçação de barra A conexão vai... O servidor vai reconhecer Que a conexão pesada É do cara que tá forçando E daí A vitória é tua Isso é uma coisa que Tem que ser mudado no PES Eu não sei como é que eles vão fazer isso Eu vou ser bem sincero Eu não manjo muito dessa área Não sei mexer com servidores Não sei como é que funciona Mas É algo que dá pra mudar, velho Dá pra mudar Não é possível que não... Que a Konami não... Não fique acordada Quanto a isso Porque é muita gente reclamando É muita gente prejudicada E esperamos aí que Pelo menos a Konami agora Já tá falando publicamente sobre isso Entende e reconhece Que tá tendo esse problema E Acreditamos que eles estão Aí bolando o software Um sistema Um servidor Sei lá Qualquer o que for Pra resolver essa situação Então vamos dar aquele voto de confiança 2019 talvez ainda não venha A correção dos servidores Vai estar vendo 2020 Mas até lá Vamos jogando o PES aí O PES 19 Vamos tacar a ficha Jogar do jeito que dá E que em breve Isso aí vai ser resolvido Porque resolvendo isso aí no PES Cara É tipo 90% já Do jogo Resolvido Dos problemas dos jogos Ser resolvido Porque licenças Sabe A gente pode resolver com Patch Option File Mas Servidor online Se a gente quiser jogar um competitivo Por exemplo Isso aí prejudica E muito E é o que a maioria Dos jogadores reclama Por isso que hoje em dia O que tá dando mais audiência Não Digo audiência Mais procura É pessoas jogando Presenciais Campeonatos presenciais Porque aí não tem roubo Não tem nada Beleza Mas é isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pediram muito pra eu trazer Um vídeo falando sobre os derrubadores Servidores online Tá aí o vídeo mano Então deixa o like Fortalece o like Retwita no Twitter Compartilha o vídeo Comenta bastante o que vocês acham sobre isso Comenta alguma experiência Tua E deixa o like Pra fortalecer Tentar bater uns 500 likes Quanto mais like tiver no vídeo Mais o vídeo vai ficar em alta Mais o vídeo vai aparecer E mais pessoas vão saber sobre isso E vão poder fazer Vai poder chegar ainda mais Uma repercussão maior Pra comunidade PES Então pra comunidade da Konami lá Enfim Então é isso aí Se inscreve no canal aí Que vai ter muito mais vídeos sobre PES É nóis gurizada Abração Fui Could show you how Transcrição e Legendas por Quintena Coelho